E aí gente, nós estamos muito felizes, o dia tá chuvoso, mas o importante é a gente fazer o nosso trabalho com alegria, né? E hoje, não sou só eu que vou ficar contente não, viu? Uma telespectadora do Combina também vai ficar, porque vai ganhar de presente uma máquina Singer, olha que legal! Sabe o que aconteceu? Ela mandou a sua história sobre costura criativa e ela foi selecionada. Nossa Kombi já tá aqui, já tá tudo certo, viu? Pra qual cidade você acha que a gente tá indo, hein? Hum? Mas peraí, eu falei de entregar a máquina, cadê a máquina, Matheus? Vem menino, tá na hora! Porque a gente tá sempre bolando assim, uma surpresinha, né? Então vou contar pra vocês qual vai ser a surpresa de hoje. Vem cá, Matheus! Vem aí! Qual vai ser a surpresa de hoje? Bete! É surpresa? Como o caminho é longo, vamos pensando, acordamos de manhã, né? A gente não tá com a cabeça muito boa ainda, a gente vai conversando. Mas com certeza vai gostar muito, viu? A cidade a gente pode falar? Vamos deixar surpresa também. Também é surpresa, viu gente? Então vamos colocar essa máquina na nossa Kombi? Vamos! Boa viagem pra gente! Chegamos! Pode falar a cidade agora? Agora pode! Chegamos em São Bernardo do Campo, o tempo melhorou, que bom, né, Matheus? E aí, já pensou? A ganhadora mora aqui, né? Mora aqui, Bete! Tá pertinho da casa dela, e aí? Tá, pertinho. Como que vai ser? Vamos desafiar ela hoje? É? Vamos desafiar ela. Como? Vamos fazer o seguinte, sabe aquela brincadeirinha de tentar achar um objeto em algum tempo? Ah, mas artesão tem tudo! Artesão tem tudo, será? Tem tudo! Será que tem tudo! Será que tem? Verdade! Por exemplo, a gente brinca assim, tem 30 segundos pra você achar uma tesoura? Isso! O que mais? 30 segundos pra conseguir 6 agulhas, 30 segundos pra conseguir um pedaço de papel, de qualquer outro tipo de papel lá, com tecido, talvez, estampado com uma certa estampa. Só que daí, a gente deixa uns mais fáceis pro começo, e no final a gente coloca um bem difícil pra ela não acertar e não ganhar a máquina. Eu adorei! Vocês gostaram, gente, da ideia? Eu adorei! Viu? E aí, a gente faz aquela surpresa porque a máquina tá aqui. Isso! E é um prazer, gente, mostrar pra vocês essa nossa promoção, meu sonho síndio, viu? Bom, tamo chegando! E aí, a gente vem pensando o seguinte, como que a gente vai fazer? Porque a surpresa, ela não sabe que ela vai ganhar a máquina, né? Não. Como é que a gente vai fazer? Faz o seguinte, sobe pro apartamento dela, eu fico aqui embaixo esperando o seu sinal pra eu subir. Tá, e eu já posso começar fazendo entrevista? Já. E na hora você toca a campainha? Isso. Então tá bom. Tá bom? Vamos encontrar com ela, tá? Tá bom. Eu espero aqui, tá bom? Vai pra cá que eu vou pra lá. Eu espero aqui. Olá! Você é a Tânia? Sim, sou eu. Tudo bem, Tânia? Tudo bem! Tudo jóia, querida? Tudo bem. Você tá participando da promoção? Uhum. Você mandou a sua cartinha? Eu sou eu, Cíntia. Então eu vim conhecer você de perto. Então, vamos lá! E a gente veio parar aqui, gente, no ateliê onde a Tânia faz as suas peças. Ateliê não, né? Falei errado. O quarto ateliê. O quarto ateliê. Aliás, muito agradável aqui. Obrigada. Né? Obrigada. Tânia, tá fazendo parte da nossa promoção, por isso que eu estou aqui, viu? Queria conhecer um pouquinho mais de você. Quem te ensinou a costurar? Na verdade, eu fui estudar para costurar, né? Assim, normalmente as pessoas... Tem uma mãe, uma avózinha que ensina, né? Sim. Eu tive a minha avó que se costurou muito, eu ficava na janela observando ela costurar. Ela me fez companhia, assim... Aliás, eu fiz companhia para ela durante muitos anos, ela ficava na máquina de costura e eu só olhando e eu pensava assim, um dia eu vou costurar, um dia eu vou costurar. Mas eu era muito pequenininha, pequenininha mesmo, assim, quando a mãe vai trabalhar e deixa com a avó, né? E os anos foram passando e eu sempre tive vontade de costurar, não sei nem exatamente, assim, bolsa ou carteira, mas eu tinha uma vontade de costurar. Olha! E foi passando o tempo, tal, e até que eu tive uma oportunidade, não tão feliz, mas hoje em dia, para mim é muito feliz, e aí eu fui estudar, fui aprender, comecei por um curso de patchwork, fiz um curso de patch, e foi bem bacana, mas faltava, assim, só aquelas técnicas... Você é psicóloga? Sou psicóloga por formação. Ah, então primeiro você foi estudar? Isso, é. Ficou guardado lá a vontade de costurar. A gente começa a estudar, começa a trabalhar, começa a estudar, começa a trabalhar, aí eu estudei psicologia, sou psicóloga clínica e institucional, e levava a minha vidinha numa boa, casei, continuei numa boa, aquela vidinha de casado, tranquilinha, passeando. Mas nesse meio aí, teve a sua mãe que fazia artesanato? A minha mãe, desde mocinha, é artista, é toda artesã, ela faz pintura em tecido, naquela época a gente trabalhava com pirógrafo, tinha umas caixinhas de madeira, isso, ela trabalhava com pirógrafo, aquelas coisas bacanas, assim, queimando a madeira, e eu também vi a minha mãe desde pequenininha, vi minha avó muito pequena, minha mãe um pouquinho maior, mas ainda bem pequena também. E a minha mãe pintava tinta, tela de tecido mesmo, né, quadro, roupa, camiseta, o pirógrafo. A Ate tava presente, né? É, tá no sangue. Tava na madeira. Tá no sangue. E aí, ficou esquecido um pouquinho e você se casou? Aí eu estudei e depois casei. Casei, a gente não tinha plano de ter filhos, inicialmente, aquela vidinha gostosa de casado, só passeando, curtindo, viajando. Aí a gente resolveu ter o bebê e eu não consegui engravidar. Aí começou um pouquinho assim, eu não consegui engravidar e tal, passou um bom tempo, eu engravidei, mas perdi o bebê. Fiquei, né, muito chateada, isso já me abalou um pouco emocionalmente, psicologicamente. Mas passou. Aí hoje eu tenho o Pietro, que tem seis anos, é a minha vida, nossa vida, aí eu tive o Pietro. A minha gravidez foi sensacional. Coisa boa. Super saudável, super bacana. Eu amei ser grávida, estar grávida, eu ficaria grávida todos os anos, assim. É. Foi sensacional, foi uma experiência incrível, assim. Eu não tenho o que reclamar da gestação aos 39 semanas e dois dias. Aí o Pietro nasceu. Com o nascimento do Pietro, eu tive depressão pós-parto. Nossa. Sim. Mas tive uma depressão pós-parto bem severa, fisiológica mesmo, né? Ao contrário do que acontece com a maioria das mulheres que rejeitam o bebê, eu passei a me rejeitar. Eu achava que não tava legal aquela mãe pra ele, que eu não servia pra ser mãe daquela criança, que ele merecia mais, que ele precisava de mais. É difícil falar isso pra você? É. É difícil lembrar disso? É. Muito complicado. Foram meses, assim, muito pesados. E o que que representou pra você costura criativa, aprender a costurar, tá no meio de outras pessoas? Então, pra mim foi assim, eu descobri que, nossa, eu posso criar, botar um zíper, né? Fazer uma necessaire, a mulherada, a mulherada que ama necessaire, né? Tô assim, ai, eu brinco que eu sou a louca da necessaire. Eu adoro ter necessaire de todo quanto é tipo, de todo quanto é tamanho. Ai, eu falei, poxa, que legal isso. Ai, peguei um gosto. Comecei a presentear famílios, amigos, todo mundo. Presenteei o mundo. E não tinha mais onde pôr coisas, né? Porque você vai presenteando, presenteando, não tem mais pra quem presentear e não tem mais onde guardar as coisas. Esse quarto ainda não existia, essa estrutura ainda não existia. Ai, eu falei, eu vou montar um ateliêzinho pra mim. Minhas amigas falavam, por que que você não costura e vende? Faz uma lojinha, vende pras amigas, vende bazar, faz alguma coisa. Mas eu falei, sei lá. Mas eu gostei da brincadeira. Eu falei assim, então vamos reformar tudo, vamos mexer tudo. Vamos levar esse negócio a sério. Ai, eu comecei a, sabe? Eu falei assim, ah, eu me apaixonei. Essa é uma coisa assim, encantadora. Mas eu não sabia ligar uma máquina. No curso ela tirava um barato da minha cara. Como que você vai querer costurar se você não sabe nem ligar a máquina? Você tem máquina? Não, não tenho máquina. Nossa, mas você nem máquina tem. Então assim, fora da aula você não estuda. Então você não vai aprender. Ainda me subestimava. Eu falei, não vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Então assim, foi uma alegria, uma libertação. E assim, sem contar que eu voltei a trabalhar e voltei a ter uma renda. Voltei a ter o meu graninho, a minha graninha. E agora tem esse espaço gostoso, com uma vista gostosa. Isso. Como é que você soube da nossa promoção? Então, eu tenho uma amiga que também é da costura. E comprou a máquina assim, comprou uma Singer. Aí ela falou, a Singer vai estar com uma parceria com a Cumbina, uma promoção legal de você contar a sua história. Por que você não conta pra eles como que você entrou na costura? O que que você fez? E ela me deu a dica. Eu falei, ah, eu vou mandar, né? Custa nada. Aí ela me deu as coordenadas, né? Porque como ela já tinha os contatos, né? Porque ela comprou a máquina, peguei e mandei, assim, meio despretensiosa. É, você já contou a sua história pra gente. Você sabe que a gente tá no meio dessa promoção, selecionando ainda alguns ganhadores, né? A gente podia fazer uma brincadeira assim com você, gostei. Né? Tchau. Mas eu vou fazer o seguinte, vamos lá pra sua sala agora, tá bom? Que eu te explico a brincadeira. Porque eu acho que você vai precisar bastante desse espaço aqui. Uau. Tudo bem. Vamos lá então. Dânia topou a brincadeira. Eu já conheci o seu quartelier, né? Agora a gente quer fazer uma brincadeira com você que exige um pouco de movimento. Mas eu acho que ela vai sair super bem, viu gente? Quero que você volte lá no seu quartelier e traga pra mim uma tesoura de cabo azul. Valendo. 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos. Força! Flá,enders. Cor de laranja, azul, 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 eu até tenho uma menor, mas... Tá valendo! Gente! Ah, só! Dez segundos! Não é uma tesoura, mas é uma tesoura. Olha que tesoura bonita! Tá valendo, né, gente? Pra arremate, pra arremate. Valeu, valeu. Vamos lá, gostou? Gostei, 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 gostei. E agora, deixa eu pensar aqui, um alfinete. Mas eu quero um alfinete colorido também. Eu quero um alfinete amarelo. Quer um de borboleta? Quer um de florzinha? Nossa! Tem pra escolher? Nossa, muito bom! Gostei. Tá gostando? Topa mais uma? Por enquanto, tá tudo certo. Topa mais uma? Gosto. Topa. Que tal você achar pra mim no seu ateliê? Um laço. Um laço de cabelo. De cabelo. Serve assim? Ah, foi muito fácil esse, viu? Foi muito fácil. Enquanto a gente tava conversando, eu fiquei dando umas olhadas assim e vi esse tava fácil. Tem no cabelo, tem pro cachorrinho, tem pro gatinho. Tá, Jó. E agora, deixa eu ver. Vamos ver. Isso eu não sei. Isso costuma ter mais com quem trabalha com papelaria, mas vão dificultar, né, gente? Vão dificultar. Um grampeador? Se meu filho estivesse aqui, um grampeador, um grampeador. 20 segundos. 10 segundos. Não tem o que não tem nesse lugar. Gente, é mesmo. Quartelier. Como é que fala? Que todo mundo participa? Seu filho, você falou que faz arte lá também? É, colaborativo ali. Todo mundo pode participar. Relativo, muito bom. Ah, eu achei que ela não fosse com os peços, gente. Então, vamos ver. Você trabalha com costura, tem tecido. Sim. Eu vi só alguns ali, mas eu imagino que tenha mais, né? Mas eu queria um tecido com estampa de onça. De onça, de onça, de onça. Eu sei que eu tenho... 20 segundos. De onça. Dez segundos. Ai, meu Deus. Onça, onça, onça. Onça. Gente, não é que ela tem? Onça. Não é que ela tem? Meu Deus do céu. Até aqui foi tudo bem? É. Nossa, tá começando a... Tá animada agora essa nossa entrevista, né? Agora vamos fazer o seguinte. Agora é o último, tá bom? É o último. Eu quero que você encontre esse laço aqui, ó. Tá. Tá legal, né? Mas eu quero que você encontre um laço bem grande. Um laço bem grande mesmo, seu ateliê. Ou então que você faça, eu vou te dar até mais tempo agora. Um lação. Um laço grande. Topa. Grande assim? É. Um laço. Um laço grande. Pode ser sim. Sim. Vai lá, vai lá. Um minuto. Ai, meu Deus. Serve esse? Do cachorrinho? É uma tiarinha pra cachorro. Serve esse? Esse é o lação? Vem cá. Vem cá. Olha, tem até um coração nesse laço aqui. Bem que você falou que do laço você tinha aqui, né? Mas eu tinha pensado num laço bem maior, viu, Tânia? Maior que esse. Tinha pensado num laço bem maior que esse. É. Mas tá bom. Ó, seguinte. Tem gente chegando aqui. Vem aqui comigo, por favor. Tem gente chegando aqui que eu acho que vai te ajudar no laço. Pronto, é bem. Que você costure bastante com muita criatividade, né? Você foi realmente, a sua história é muito bonita, viu? E o sonho sim já chegou pra você. Olha, também. Gostou? Amei. Como eu não podia ter gostado? Foi bom, né? Amei. Muito obrigada. Não tinha laço, agora tem laço. Valeu pela brincadeira. Obrigada por compartilhar a sua história com a gente. Que você seja muito feliz costurando bastante com essa marca, viu? Obrigada. 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 Obrigada.